Olá pessoal, estou de volta com mais uma recentinha para vocês. Hoje nós vamos fazer um doce de abacaxi. Vamos começar descascando o abacaxi. Vamos cortar ele em cubinhos. Dessa maneira aqui. E vamos dando continuidade à nossa receita. Bom, já cortei meu abacaxi, ficou dessa maneira. Agora vamos levar ao fogo para dar uma cozinhada nele. Bom pessoal, numa panela com o fogo já ligado, vamos acrescentar o nosso abacaxi. Vamos acrescentar também uma xícara de chá de água. Resultado. Vamos deixar ele aqui para ferver. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Depois que pegar a fervura, a gente vamos deixar por 20 minutos ferver. No fogo baixo. Agora que deu uma fervida, pessoal, vamos acrescentar meia xícara de chá de açúcar. Para a gente tirar o ácido do abacaxi. O abacaxi já está pronto. Deixei ferver por 20 minutos. Agora vamos desligar o fogo e reservar. Nessa vasilha, nós vamos acrescentar dois envelopes de gelatina sabor abacaxi. Com meia xícara de chá de água quente. Água frutada, tá? Vamos mexer bem para dissolver a nossa gelatina. Bom, pessoal, depois de ter mexido bem, a nossa gelatina já dissolveu. Agora vamos reservar. Bom, agora nessa vasilha, a gente vai acrescentar o nosso abacaxi. Eu deixei ele esfriar um pouco. Vamos acrescentar a nossa gelatina dissolvida. Uma caixinha de leite condensado. Vamos acrescentar também duas caixinhas de creme de leite. Essa receitinha, pessoal, é muito fácil de fazer e deliciosa. Faça na sua casa que será sucesso garantido. E quem fazer aí, deixe um comentário no vídeo. Compartilhe com os amigos, ajuda nós aí. Agradeço de coração. Agora vamos mexer bem. Depois de ter mexido bem, vamos transferir para um refratário. O cheirinho está dando água na boca, hein? Feito isso, vamos levar na geladeira por umas três horas e depois voltamos para mostrar o resultado final dessa delícia. Vamos lá. Bom, pessoal, a nossa sobremesa já está pronta. O nosso gelado de abacaxi. Agora vamos polvilhar com o coco ralado. E o coco ralado é a gosto. Então essa foi a nossa receita de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E fique aí com o resultado final dessa delícia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. O que é isso?